Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuderina Ribeiro e tá começando mais um vídeo no canal Bom gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Tô fazendo a introdução aqui no carro que eu tô indo pro centro da cidade Meu marido e eu, meu marido tá aqui Aí gente, a gente vai atrás de um presente pra minha mãe Hoje é 13 de fevereiro, aniversário da minha mãe é 15 de fevereiro Aí gente, eu não sei o que comprar, não tenho noção Mas eu vou ver lá o que eu, sabe, o que eu acho que ela vai gostar Espero que eu encontre, mas eu vou encontrar, certo? Então acompanhe nossa tour, certo? Gente, acabei de receber uma mensagem Que eu pedi pra minha sobrinha descobrir o que é que minha mãe queria E ela quer uma bolsa média Amei! Presente singelo, né? Agora espero encontrar uma bolsa Para encontrar uma bolsa bonitinha, né gente? Então é isso, vamos lá na nossa saga É muito pequenininha Ela quer média, acho que deve ser assim Bom dia, tudo bem? 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 Tá, quando tá essa daqui? 69 também, tá? Tá, azul também, né? Também Tá Nossa, que bonita Gostei dessas duas Gostei da verde Ela quer média Ela quer média Será que a Deus que ela falou o que quer, né? Porque é pequenininha essa daqui Eu acho que essa aqui que é a boa Aí tem esses modelinhos aqui que é de corrente Bonito esse, né gente? Hummm Tem esse aqui, que bonito Nossa, 19,90 É Que? Ela já falou que tinha capinha de celular aí Aham Gostei muito não Minha mãe gosta muito de vermelho, né? Dúvida cruel Dúvida cruel Bonito essa daqui Aí tem essas Ai meu Deus, que dúvida Será que é grande? Essa daqui já é menorzinha Que linda Que linda Que linda Eu já sei muito dessa Só não gostei da tur Deixa eu comer a feinha Não sei não, feinha Hummm Bonitinha Não, ela é média Essa daí é grande Nossa, daqui tá uma graça Pequenininha Muito pequenininha Gostei dessa Muito gente Minha mãe não gosta de preto Preto Se você quer muito de ouvir Outra loja Se você quer preto, minha mãe não gosta Pequenininha 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 R$359,00. Ai, ai. Olha. Muito fofo, né? R$439,00. Tava R$100,00 na chuva. Mas é muito curtinho. R$299,00. R$189,00. Sim. Obrigada. A primeira longa que parece é mais bonita. Sei lá. Ela quer dar moleto. Minha mãe não gosta de preto. Não gosta? É. Olha o que salta, né? Sim. Eu tenho uma parecida com essa. Da coach. Ainda a moleca não tá feia. Será que a mãe não vai gostar? Essa bolsa aqui. Essa bolsa aqui. R$29,00. E ela tá... Até essa daqui. Vocês gostaram, gente, dessa bolsa? Vamos olhar aqui, peraí. Só que eu acho que não é muito jovial, não. Bonita. Eu tô entre essa e essa. São cores mais neutras. Gente, eu amei essa. Olha. É da moleca. Mas ela é muito linda. Cheio de bola, ó. Correntezinha aqui. Corrente. Vocês acharam? Achei linda. Muito espaçosa, ó. Muito espaçosa mesmo. Minha mãe queria uma bolsa aberta. Eu acho que é essa que mais me agradei. Acho que vai ser ela mesmo. Eu gostei muito daquela cremezinha lá. Minha mãe não gosta de coisa bolsa preta. E eu acho que eu vou levar ela. Gostei, né? Tomara que ela goste também. Tem essa aqui, gente, ó. Minha mãe tá usando, né? Porque lá... Aquela que eu gostei da moleca... É... Não... Tá fora de sistema. Não dá pra passar no cartão. Uma frescura. Aí só a vista. Quem é que vai comprar a vista? Aí tem essa daqui que dá com preço excelente, ó. Não é pelo preço, não. É porque... Eu gostei dela. Eu achei jovial, mas... Eu acho que minha mãe vai gostar, gente. Na verdade, eu queria ela pra mim, né? Olha, minha filha. Mas não impede de eu usar. Olha, maiorzinha assim? Não, não. Ela quer pequena mesmo. Pequena? É. Aí eu... Acho que eu vou levar essa daqui mesmo. Porque ela pediu uma bolsa média, né? Pequena, média. Desse tamanho aqui. Aquela ali já é maiorzinha. Então eu prefiro... Ela preferia. Acho que eu vou levar. Vai comprar? Tinto? É. Marrom? O meu tá rachando. É marrom? Ele é marrom, mas é meio preto. Não dá pra me usar tanto com o safato marrom. Acho que é chocolate. Não dá pra me usar tanto com o safato preto. Vou combinar com os dois. Porque ele é triste. É. Bate com as duas. Tá bom. Gente. Aí tem essas duas cores, ó. Tem essa. Vinho. Tem essa aqui que é mais rosê, né? Nossa, por vericórdia. E agora? Olha o que eu levo, gente. Eu não gosto dessa cor, gente. Não gosto. De jeito nenhum. Aí essas daqui eu gosto. Aí eu levarei as duas, né? Essa daqui é pra minha mãe, essa pra mim. Ai, Deus. Aí sacola. A gente veio aqui comer o tempurante. Gente, a gente tá comendo o tempurante. Vocês gostam? O tempurante de camarão. Uma delícia, olha. Pode ser hoje. Tudo bem sim, graças a Deus. É a minha cidade aqui, né? A gente veio aqui, né? A gente já chegou, gente. A gente vai dar o presente da minha mãe aqui. Hoje é 13, aniversário dia 15, mas eu não tenho paciência de esperar. Vou dar agora, né? O presente da sogra. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Nossa, que cheiro de cloro. Faz ouro, né? Lavando o banheiro, Salvador? Pra que gravar? Nossa, tá exerida, né? Exerida, com a maladora. E aí? Ai, vai chover, vai fazendo faxina. Botar o que mãe? Vai gravar tudo de camisola? Não! Eita! Obrigado! Oxe, ele trouxe o presente errado! É bom? Não, é não, tá certo! Aquele prazer de aniversário! Obrigado! Ele vai dar um abraço em Deus! Atrasado! Deus abençoe! Primeiro é um presente! Adiantado! Depois é um abraço! Vem pra cá, amor! Tá tomando, tá pegando medo! Eita! Ele tava falando de outra parecida que eu ia comprar uma! Nossa, jovial! Linda, linda na relógia! Maravilhosa! Gosta aqui de perto, amor! Vai ser grafito! De camisola assim mesmo, inteirada não! E aí, gostou? É só o dia que você gosta? Amei! Amei! Coloca aí pra ver! Ó! Dá pra usar assim! Chique! E dá pra usar assim! Dá pra usar assim, ó! Mamãe! Então tá bom! Obrigada! Eu amei! Beleza! O que eu falando foi parecida! Que eu ia comprar outra! Que é aquela! Ó aí, gente! Pra vocês verem de perto a bolsa da minha mãe! Ó, tá vendo? A dela é vinho! Roxa! Roxa! Não sei que foi essa! Acho que é isso! Ó! Bem bonita! Da Pet Jolie! Aí, ó! Chega brilha, né? É isso! Pra vocês verem direitinho como ela é! É um tamanho muito bom! Muito bom mesmo! Bem bonita! E é isso! Dentro veio essa aqui de TNT, gente! Pra guardar a bolsa! Pra não riscar! Ela é bem espaçosa! Olha isso! Bem espaçosa! Gente! Eu mostrei pra vocês, né? A bolsa que eu comprei pra minha mãe! Que eu dei pra ela! A dela foi a roxinha! É... E a... Eu fiquei com essa daqui! Que é... Rosé! Mesmo! É voltada pro bege! Fiquei com ela! Ela é da Pet Jolie, gente! Ó! E eu amei! Minha mãe também amou a dela, gente! Ó! Ela é muito bonitinha! Ó! Uma graça mesmo! Eu tenho uma bolsa da Cout! Que é dessa cor! Porém o modelo é diferente! Certo! Certo! Aí... Ela tava na promoção, gente! Ela tava de 160 e... De 159,99 por... 119,99! Eu comprei nessa loja aqui, ó! Águia Shoes! Tá vendo? E é isso, gente! Eu amei muito! Ela é bastante espaçosa! Acabei de mostrar pra vocês! Espera aqui! Espera aí! Estante espaçosa mesmo! Bastante espaçosa, gente! E ela é grande! Ó, meu irmão! Aqui, ó! Tá vendo? Ela é bastante grande! Ó! Veio aqui... O saquinho de TNT! Pra guardar! Pra não riscar a bolsa! E eu amei, gente! Eu não fui com intenção de comprar a bolsa pra mim, mas quando eu vi, eu não resisti, gente! Ó! É uma graça, né? Linda, linda! Eu tava querendo muito uma bolsa dessas que fosse durinha, que desse pra carregar assim, só assim, sabe? Eu ia até comprar na Shein, mas eu encontrei essa, agora pronto! Parar por um pouco, né? Eu amei! Então é isso, gente! Então, gente! Já entreguei o presente da minha mãe, como vocês viram! Graças a Deus! Ela gostou! Gostou muito! E é isso, gente! Esse foi o vídeo de hoje! Eu não tenho paciência de deixar o presente pra entregar só no dia, né? Comprei e já entreguei! Pronto! Já dá até pra usar no dia, se quiser! Então é isso! Esse foi o vídeo de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado! Antes de sair, deixa um like! Se não for inscrito, já se inscreve, tá bom? E até o próximo vídeo! Tchau!